Tchau ragazzi! Como estái? Tudo bem, né? What up my peeping stands! Tudo? Cá está! Mais um equipamento daqueles de aquecer o ar! E o pessoal, ai que cantinho o contador! Pim, 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 vambora! Ora, cá estamos mais uma vez! Desta vez trago mais um aquecedor! E vamos já tentar perceber o que é que se passa com isto assim mesmo, rapidamente! Bora! Ligar a ficha à tomada! Está ligado? Vamos lá ver! E... Não faz nada! Não faz nada! Está na altura de ser desmontado e ver o que é que está variado! Vambora! Se veem os meus vídeos, já sabem como é que se faz isto que eu vou fazer agora! É desmontar tudo, tirar os parafusos e ver o que é que se passa! Se vocês por acaso tiverem alguma dúvida, toquem daí no botão da info E eu deixo aqui o vídeo para o caso de vocês terem alguma dúvida Vocês podem ver como é que se faz isto sem ser em ponto acelerado! Vambora! Chave Phillips! Tirei os parafusos, vamos lá tirar a tampa! TANAN! Como eu suspeito que o problema deste aquecedor é o fusível térmico Eu vou passar já a fazer aquele teste rápido para identificar se é o fusível ou não Então é ligar a tomada E agora com a chave eu vou tocar ali no ponto do fusível para ver se ele fica a funcionar! O fusível está ali, eu vou tentar tocar nele e fazer o contacto a ver se ele fica a funcionar! E, como vocês podem ver, já está a fazer calor! É o fusível térmico! Vocês já perceberam que a maior parte destes secadores quando a variam é tudo a mesma coisa! Sempre o fusível! Não se esqueçam de desligar sempre da ficha! Vamos lá retirar então o fusível! Vocês podem ver que o fusível está ali! Ali naquele sítio! Na ponta da chave! Ali! E eu vou tocar aqui neste pino curvo e vou pô-lo direito para tirar o fusível! Reparem! Já soltei o pino de lá! Reparem como é que ficou! Soltou! Vamos ver! Está solto daquele rebite! E agora vou passar a tirar deste lado também! Cá está o fusível! Já o retirei! Este é de 121 graus! E está estourado! Como vocês devem lembrar! Eu já tirei fusíveis de máquinas de café que estavam bons e guardei-os! E eu vou pegar num destes fusíveis e vou trocá-lo por este! E bambora! Cá está o fusível! Este é de 165 graus! Isto era de uma máquina de café! Aquece mais um bocadinho! Mas não deverá haver problema nenhum! Colocar o fusível é mais fácil do que retirar! É só meter as pontas nos buracos! Espetam o pino no buraco de rebite e empurram-no para a frente! Assim! Agora que está colocado vou ligá-lo rapidamente à tomada a ver se está a funcionar! E cá está! Podem ver que está feito! Uma reparação mesmo rápida, fácil e eficaz! E barata pessoal! Low cost! Desligar da ficha e agora vou prender melhor o fusível para ficar definitivo! Está praticamente novo! Fica assim com este aspecto! Olha que impecável! Parece que veio de fábrica assim! E agora vamos passar a fechar isto! Está fechado! Vamos ao teste final! Já está ligadão! Olha para isto! Eiii! Parece as caraíbas! Isto que tosta man! Uou! Menos calor! Só ar! Desligou! E calor! Vá embora! Uuuu! Pronto pessoal! Agora foi mais rápido! Vocês já viram que isto não tem nada que saber! É só que pouparam 10, 20 ou 30 euros! Olha lá quanto é que custam estas sucatas pessoal! Está feito! Next! Vá embora! Ma peeps! Mais um secador daqueles de secar! Secar o ar! Seca bem! Seca! Seca! Eu sei que isto é um termo ventilador pessoal! Mas secador para além de ser mais fácil dizer acho que faz mais uso ao nome! Pessoal! Vamos lá ver o que é que este secador tem! Vocês já viram que está frio! E eu já que está frio vou aproveitar para despachar todos estes secadores! Que é para o caso de vocês terem algum igual! Já sabem o que fazer para o tentar arranjar! E este liga! Mas está com um sintoma diferente do normal! Eu vou vos mostrar qual é! E vamos tentar arranjá-lo! Ligar a tomada! Tá! Então vamos ligar! Como vocês podem ver! Está a funcionar! No entanto! Regulo aqui a temperatura! E ele não faz calor! Só faz frio! Vamos tentar perceber o que é que se passa aqui! E ver se dá para arranjar! Se não der! Desmantela-se! Clatronic! Desligar da tomada! Vocês já sabem o que é que tem que fazer! Tirar todos os parafusos! Tirei os parafusos! Vamos abri-lo! Cá está! Nada! Só ar! Vamos lá então tentar perceber o que é que está a acontecer! Vou ligar a ficha! Por que é que isto não está a fazer calor? A resistência ali é muito difícil ela estragar-se! Primeiro rebenta sempre o fusível! Só se o fusível não rebentasse é que talvez a resistência poderia estragar-se ou pegar fogo! Por isso! Ela não está a aquecer! Eu acredito que esteja tudo direito aqui! Eu vou tentar analisar a situação! Pois! Já percebi pessoal! Esta é fácil! É fácil perceber qual é o problema! Se vocês repararem aqui! Esta ficha! Aqui! Derreteu! E como derreteu talvez não esteja a fazer contacto ou o próprio botão poderá estar estragado! Por isso eu acho que o problema é aqui no botão mesmo! O botão não está a selecionar o calor! Vou tirá-lo! Com um alicate gentilmente agarram e puxam e o botão fica solto! Tem dois parafusos! Um aqui e outro ali! Vamos tirá-los! Esta ficha! Vou-vos tentar mostrar! Esta ficha está derretida! Conseguem perceber! Olhem para isto! Vou tentar aceitar! Parece-me que o problema é mesmo no interruptor pessoal! Na parte de dentro! Vejam como é que está aqui a ficha! Está podre! Está queimada! E aqui também! Derreteu o plástico! Aqui nesta parte do interruptor aqui! Então pessoal! O que vamos fazer é o seguinte! Eu não tenho um botão exatamente igual a este! Não tenho um selector exatamente igual! Por isso! O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma ligação direta e pôr isto a funcionar! E aqui apenas à frente vai servir para ligar e desligar! Não vai servir para fazer mais nada! Sempre que se liga ele faz calor! Desliga-se! Desliga! Está feito! Vamos lá então fazer aqui uma ligação direta pessoal! Vamos analisar! A corrente entra aqui pelo cabo! E o cabo vem aqui diretamente a este seletor! E deste seletor vem aqui ao interruptor! Este não podemos desligar! O que sai também não podemos porque é o que liga a ventoinha! Aqui estão os seletores de vento normal, morno e quente! Se quisermos só morno tiramos um que é o de cima quase certeza! Ligamos e ele sai morno! Se quisermos frio ligamos apenas este e ele sai frio! Se quisermos calor temos que ligar os dois de uma vez! Então vou passar a ligar estas duas fichas a esta! Tenho que as retirar primeiro! Uma! E as outras duas! Agora tenho que arranjar uma solução para as conseguirem ligar uma a outra! Vou apagar neste cabo! Este cabo é o que traz a corrente! Então eu vou ligar um ao outro! Vou tentar fazer aqui uma maringança e ver se isto funciona! Tentar ligar os dois ao mesmo tempo! Estão os dois ligados assim desta maneira! Consegui ligar os dois a uma só para fazer o teste e vamos ver como é que fica! E já está a fazer calor pessoal! Unbelievable! Ui que quentinho! Ai! Desligar! Então vamos tentar chantar isto! Chantar e ligar uma ponta a outra! Repararam aqui o que é que eu fiz? Peguei nesta ficha aqui deste fio vermelho! Como a ficha tem este aspecto assim! Eu encaixei as duas fichas numa! Deslizando-as umas nas outras! E agora! Para isto ficar bem preso! Isto fica com este aspecto assim! Para isto ficar bem preso! Eu vou apertar isto com um alicate! Isto nunca mais sai! Não há hipótese! Isto ficou aqui para sempre já! Tirar este bocado aqui do plástico queimado! Damn! Agora prender isto aqui outra vez! Agora o principal é esconder este lindo serviço! Aqui dentro! O que eu vou fazer é isolar com fita isoladora aquele contacto! Que é para o caso daquilo se algum dia bater mal não arder! Então é muito fácil! Vamos colocá-lo aqui à volta! Vejam o aspecto espetacular como ficou! Isto nunca mais sai pessoal! Se vocês viram bem isto parece que está a sair da fábrica! Olha para isto! Ui! Nem dá para perceber! Agora o objetivo é esconder isto! Vamos esconder esta ficha! Vou escondê-la já aqui nesta guia em baixo! Tem aqui uma guia em baixo! Eu já vou esconder isto aqui! Puma! Já está! Podem ver! Está feito! Ah! Que mel bicho! Consegue a ver? Agora close-ar isto e vambora! Está feito! O botão é só olhar aqui para este encaixezinho! Tem aqui um cortezinho! Aquele botão tem cortezinho também! É deslizar no mesmo sentido! E pronto! Vamos ligá-lo e fazer o teste! Já está ligadão! Ui! Cantinho! Que mel bicho! Olha! Reparem! Não faz nada! 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 Esteja na ventoinha! Esteja no 1! Ou esteja no 2! Faz sempre calor! O objetivo aqui é que tenha um botão de ligar! Então agora fechar! Se vocês depois no fim quiserem confirmar se os cabos ficaram no sítio, se vocês olharem por aqui por estes buracos conseguem ver! Estes estão espetacularmente no sítio! Último teste e vambora! Pumplas! Like! Já repararam pessoal? Uma dica extraordinária! Low cost! Para tempo gelado! E vocês não gastam praticamente dinheiro nenhum! O único gasto aqui é aquele bocadinho de fita geladora e está feito! Não envolve mais nenhum custo! Pessoal! Não se esqueçam de uma coisa importante! Como isto agora está ligado diretamente aqui a este botão! Este botão não serve para fazer nada! Só serve para estar nesta posição que significa que está a funcionar! Porque quando este termo ventilador irá ligar será sempre neste botão! Porque este botão é que passou a ser o botão de power! Está a sair calor! Mas reparem! Se vocês desligarem aqui... Ele desliga a ventoinha! Mas a resistência continua ligada! Vocês têm que ter atenção a isso! Se vocês desligarem assim aqui e não desligarem este... A resistência vai estar ligada e pode pegar fogo à casa! O problema é que ele aquece de tal maneira que pode rebentar o fusível! Mas como isto tem um fusível de temperatura! Quando ele atinge uma certa temperatura o fusível deita o circuito abaixo! No entanto, se o fusível funcionar mal isto vai estar constantemente a aquecer a resistência! Para nada! Vai estar a gastar a luz e pode provocar um incêndio! Por isso, se vocês não se esqueçam de desligar é sempre aqui neste botão pessoal! Está bem? Vamos lá! Imaginem que este botão aqui é só para tapar o buraco! E é aqui que funciona! Aqui é que eu desligar e ligar! Ao desligar aqui, desliga a resistência e desliga a ventoinha! Aqui roda-se! Liga a resistência e liga a ventoinha! Se vocês quiserem, deixem! Removam este botão! Podem fazer assim! E ninguém consegue chegar ali assim direito! E é aqui que se desliga! Pronto! Liga, desliga! Está resolvido! Esta é só para fazer bonito! E façam também uma coisa! Escrevam aqui ON! Ou ligar! Ou atenção! Só ligar aqui! Ou tirem isto! Metam aqui uma tampa! Uma fita adesiva! Como quiserem! Tá pessoal! Vamo embora então! Qualquer coisa já sabem pessoal! Deixem aí um comentário! Se gostaram do vídeo deixem like! Subscrevam aí ao canal! Vejam outros vídeos! Vejam outras cenas que eu tenho para aí! Sigam-me no Insta! No Face! E no Snapchat pessoal! Também se quiserem! Grande abraço e... Aqueçam-se! Boas DIYzadas pessoal! Boas DIYzadas pessoal! Tchau! Tchau!